Olá, Apocalipse 5, verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Queridos, quem é digno? A Bíblia diz em Atos 4, 12, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Toda dignidade na sua humanidade somente teve Jesus em sua plenitude. Como vencedor sobre o diabo, o mundo, a carne, a vitória sobre o apetite onde Adão falhou, Jesus teve toda a autoridade e a dignidade, somente Ele é digno. Queridos, nós somos dignos? Sim, nós somos dignos. Não temos méritos para a salvação, mas nós temos valor. Está escrito que o amor de Jesus nos torna dignos. Dignos é com o direito de receber alguma coisa. E Jesus imputa sobre nós, coloca sobre nós a sua dignidade, a sua justiça. Ele nos declara justificados e então trabalha em nossa santificação. E um dia quem vai nos glorificar? É Ele, é a sua glória que resplandecerá sobre nós. Nós seremos glorificados porque a glória de Jesus virá sobre nós por ocasião do seu retorno. Então, quando nós oramos, nós dizemos, Senhor, nós não somos dignos? Sim, dignos de obras da carne para a salvação. Nós recebemos o direito, a dignidade de receber a glória de Deus por causa da dignidade de Cristo colocada sobre nós através de um ato de justificação. Somos declarados justos. Nós vamos ver mais para frente, chamados de santos, separados por Deus. A glória e honra e louvor a Jesus Cristo, o único que é digno, o único que colocou sobre mim e sobre você, através do seu amor, a dignidade de receber dele tão grande salvação, tão grande justificação. Esse processo de caminhar com Ele em santificação, enquanto a vida durar. E um dia, quando Ele vier, a sua glória vai recair sobre nós e possuídos seremos de uma glória que nos tornará imortais. Eu quero viver com Jesus todos os dias, para que um dia a sua glória repouse sobre mim e eu seja glorificado. E você? Que Deus te abençoe. Jamais esqueça. O amor de Jesus nos torna dignos, capazes, capacitados de receber tão grande salvação. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.